Vamos ver o que dá pra aprender com esse solo aqui? Vou te ensinar como eu pensei nesse solo aqui. Vamos lá, primeira coisa, pra dar aquele ar de eu tô chegando, pra ameaçar antes de vir e também gerar aquela expectativa, é só arrastar a paleta na corda e depois paletar em casa qualquer, fazer um slide decrescente, aí vem né, escala de Fá menor, minha paleta arrastei aqui muito forte, aí ela tá me rasgando agora, deixa eu trocar a paleta. Todo esse solo foi feito dentro dessa única escala, isso aqui tudo é uma escala só, tá? Que é a escala de Fá menor, que é a mesma escala de Lá bemol maior. E aí o solo vem né. Melodia normal da música. Muito importante, em todos esses bends, pra dar muita expressão, eu subo o bend devagar e eu atraso a nota. Melodia normal. E como eu faço? Eu atraso algumas notas de propósito, eu atraso o time delas. Quando você toca um pouquinho atrasado, isso traz mais expressão pro negócio, entendeu? É um pouquinho atrasado, mas sem ficar o solo todo atrasado. Em algumas partes específicas, você deixa a sua mais do que o normal. Sacou? Outra coisa legal que dá pra aprender é a parte dos arpejos. O arpejo de Dó menor aqui, ó. Dó, Mi bemol e Sol. Aqui o mesmo arpejo, Dó, Mi bemol e Sol. Aí depois cai na base e eu caio junto com Si bemol menor. O arpejo é esse, ó. Dó menor. E aqui também Dó menor, ó. E aqui Si bemol agora. E Si bemol. Beleza? Gu, eu quero aprender, cara. Esses detalhes, essas técnicas que você usa. Eu vou saber que aparece tão fácil. Mas eu não tenho essa técnica. Eu posso até tentar, mas não vai salar assim. Eu não entendo direito quando você fala de arpejo, de escala. Se esse é seu caso, deixa eu te falar. Ah, e eu não tenho velocidade. Você faz as coisas com muita velocidade e tal. Meu brother. Sabe o que você faz? Pra você conseguir tocar com essa facilidade? Sabe o que você tem que melhorar a sua técnica. E não se melhora a sua técnica com qualquer curso ou com qualquer aula. Tá? E nem com qualquer exercício. Não. Você precisa de saber em que nível você tá. A maioria dos guitarras nem sabe que nível tá. Pulou um monte de coisa. Aprendeu de forma aleatória. E aonde a gente vai testar você pra saber onde você tá, é lá dentro do batch. E aí tem lá os níveis zero, nível bronze, nível prata, nível ouro e nível diamante. Quando você vai estudar guitarra igual um videogame, que é, você assiste as aulas do nível zero e cumpre os desafios lá propostos. Passa de fase. Caso você seja nível zero, caso você realmente não saiba nada e quer pegar bem do zelinho mesmo, você precisa de desafios nesse nível seu. E conforme você supera esses desafios com acompanhamento, sendo corrigido, sendo acompanhado, você sendo aprovado, às vezes em alguns desafios você vai ser reprovado, vai ter que repetir, mas o fato é que você vai subir de nível pro nível bronze. Caso você seja nível bronze, você vai ter os desafios de nível bronze. Cumprindo os desafios de nível bronze, sendo corrigido, avaliado, etc. Você vai pro nível prata. E dessa forma, é igual um videogame. Conforme você passa de fase, fica mais difícil, porém você fica melhor. E aí vai chegar um momento, passo a passo você vai chegar lá, que as coisas mais impossíveis de fazer hoje vai ser facinho pra você. Entendeu? E eu não conheço outro treinamento que tenha esse foco no resultado, que vai fazer com que você, com meia hora de estudo por dia, suba de nível todo dia. Eu não conheço. Eu só conheço o VET, sinceramente falando. Então, continua aí perdendo seu tempo, estudando de qualquer forma, estudando de forma aleatória ou de forma errada, ou entra no VET e vem evoluir, meu brother. Fechou? Tamo junto, é só o começo.